Filma, filma, senta em costas Fica de quatro, não bota a bota Vai pro reto, mina, vou te fazer uma paposta Filma, filma, me bota a bota Filma, filma, me bota a bota platé Filma, filma, me bota a bota Filma, filma, me bota a bota Filma, filma, me bota a bota Descendo a viola, pulsa a gravação Fala com o trem, fala Filma, filma, senta e corte Fica de quatro, não bota a bota Papo, rato, mina, vou te fazer uma proposta Papo, rato, mina, vou te fazer uma proposta Filma, filma, senta e corte Fica de quatro, não bota a bota Papo, rato, mina, vou te fazer uma proposta Papo, rato, mina, vou te fazer uma proposta Fica de quatro, não bota a bota Filma, filma, me bota a foto 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 Toma, 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 toma Bota a foto Filma, filma, me bota a foto Filma, filma, me bota a foto Luiz Anabio, bate o paredão Tu tá de 4 Tu não para Tu tá de 4 Fica de 4 Toma sacada na checa molhada Toma sacada na checa molhada Vale 4 que tu não para wei Toma sacada na checa molhada Tô uma sacada na tchaca molhada Tchaca molhada na tchaca molhada Olha só na viola aí que eu vou cantar mais de uma vez Vai que solhou esse mistério 9-9-35-35 do Indecivo Fala com a firma A 5 Produções S10, maluco Marquinhos, paredão Filma, filma Certo e quase, fica de 4 Não bota a bota Bapurra, tu mina, vou te fazer uma babada Bapurra, tu mina, vou te fazer uma Filma, filma Bota a bota Bapurra, tu mina, vou te fazer uma babada Filma, filma, não bota a bota Filma, filma, não bota a bota Filma, filma, não bota Negue do céu, caramba, vai, vai Bota Bota, bota Bota, bota Bota, bota Bota, bota Curuja Gravações Amanheceu Só paro no ponteiro Amanheceu Só paro no ponteiro Amanheceu Só paro no ponteiro Tem uísque, lança e bala e um monte de dinheiro Uísque, lança e bala e um monte de dinheiro Joga xereca dos parceiros Viola, Viola Derrete Paredão Selva Paredão Neguinho do Celta Felipe Atualizações Aguinaldo Paredão Bota pra estralar, pô Italo CD Paredão Record Alô, Coruja, Alô, Savasca Triga aqui, ó Não sei se você tá preparada pra essa conversa Não sei se você tá preparada Não sei se você tá preparada pra essa conversa Aquece xereca da peça Aquece xereca da peça Joga peça na Jereca Aquece o Jereca na mesa Joga peça na Jereca Aquece o Jereca nayuca Aquece o Jereca na mesa Ai, tu tá de quarto Tu não para Tu tá de quarto Tu não para Tu tá de quarto Tu não para Amanheceu Só paro no puteiro Amanheceu Só paro no puteiro Tem o uísque, lance, barra E o bote de dinheiro Jogue xereca, 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 xereca Jogue xereca, dois parceiros Jogue xereca, dois parceiros Jogue xereca, jogue xerequinha Do Calafate, Copa Iquiona Jogue xereca, do Manguio Na PL Jogue xerequinha Jogue xerequinha Jogue xereca, dois parceiros Na Santa Mônica Jogue xereca As 5 Produções Eu não posso acreditar em quase nada Sai da sua boca Você me beija e diz que me ama e a gente trans Oh, sua intenção Me diz Se era amor ou só tesão Deixa ela passar Deixa ela passar Deixa ela passar Deixa ela passar Iñez Música Vio lé 1 2 4 Vio lé Vio lé 4 Eu sou mulher de ladrão, eu sou mulher de ladrão Eu sou mulher de ladrão Eu sou mulher de rodrão, eu sou mulher de rodrão, eu sou mulher de rodrão, eu sou mulher de rodrão Eu sou mulher de rodrão, eu sou mulher de rodrão, eu sou mulher de rodrão Viola aí, viola aí, viola aí, viola aí No Nordeste, na Romênia, na Saramandá, imagine, pai que onda, velho LH Modas, no Calabertão, ó Ela toma na xerequinha, no xerecão, ela toma na xerequinha, no xerecão Ela toma na xerequinha, no xerecão, ela toma na xerequinha, no xerecão Ela toma na xerequinha, no xerecão, ela toma na xerequinha, no xerecão Ela toma na xerequinha, no xerecão, ela toma na xerequinha, no xerecão Ela toma na xerequinha, no xerecão, ela toma na xerequinha, no xerecão Ela toma na xerequinha, no xerecão, ela toma na xerequinha, no xerecão Ela toma na xerecão, ela toma na xerecão, ela toma na xerecão Eu sou o gulhage rodrão 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 Terceir curas Eu sou o gulhage rodrão Vai beber, não para, não para, vai 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 beber, não para, não para, não para, não para besar Marca ali fogo no quartoакali fogo no quarto Marca ali fogo no quartoacali fogo no quartoакali fogo no quarto Marca ali, folha no quarto Você descendo a fumaça subindo Você dano fumando balão Vai, vai, epina bosta Vai pra tomada pão Vem trem, me dá tapão 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 Me dá tapão Me dá tapão Eu vou, vou te dar tapão Vou, vou te dar tapão Vou, vou louca, tá nascer O bebê não para, bebê não para, não para, vai Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Viola aí, viola aí, viola aí Tá ligado como a gente bota o ar-condicionado no 15, porra Mas quando a gente acende a fonte, fica aquele calor gostoso Gostuzinho 9, 9, 35, 35, 35 Conde Imperador gosta muito Com o ar-condicionado no 15, viajado suado Taca-lhe fogo no quarto Taca-lhe fogo no quarto O ar-condicionado no 15, viajado suado Taca-lhe fogo no quarto Taca-lhe fogo no quarto Os descendo a fumaça subindo Os sentando fumando o balão Vai, vai, e vim na moto Vai, pra tomar seu pó Vem, vem, vem 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 Hoje tem baile na favela Presta atenção que ela tá querendo Eita mina abusada Vem desenvolvendo um vitre que tá mandando Vai no viés Essa fada vai com força fortalece Na velocidade que a buceta sobe Na velocidade que a buceta desce Desce, desce, 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 buceta Desce, desce, buceta desce, desce, buceta desce, desce, buceta desce, 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 buceta desce, 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 buceta desce, 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 buceta desce, 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 buceta desce, 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 des Desenvolvendo um VT que tá mandando Vai novinha, essa safada vai com força Quando a nessa Na velocidade que a buceta sobe Você tá desce, desce, desce Você tá desce, desce, desce Você tá desce, desce, desce Vai bebê, vai bebê, desce, vira, vai Desce, desce, desce Você tá desce, desce F7, paredão, derrete, paredão Desce, desce, selva, paredão, bloco Viu? Pode a minha luz, é da seu filho da puta Deixar a marca de tapa na minha bunda Foda a sua buceta, sua filha da puta Deixar a marca de tapa na sua bunda Tu fica de quarto, o barulho tu vai escutar De quatro bate na bunda, vai Pau, 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 pau Bate na bunda, Mirelli, vai Vai, africanique Vai, preta, raio Vai, raizona Bate na bunda mais uma vez, vai, 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 vai Vai, vai, aí Bate, blogueirinha, bate Vai, trem, bate amor Vai, vitrein, bate amor Vai, trem, bate amor Vai, vitrein, bate amor Bate por favor Bate por favor Bate por favor Já foi, bebê, já foi Bate por favor Bate por favor Ô Mirelli Oi Trem Pede por favor Fudei gostosinho essa pebreca mais uma vez Pode ser? Vai! Posta a minha buceta, seu filho da puta Deixa a marca de tapa na minha bunda Foda a sua buceta, sua filha da puta Deixa a marca de tapa na sua bunda Tu fica de quatro carulho, tu vai escutar Pá, 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 pá Pá, 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 pá Foda essa porra Pá, 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 pá De quatro, de quatro, vai, vai, vai Pá, 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 pá Fala com o treino Viu? Viu? Rapaz, que parada é essa? Nove, nove, trinta e cinco, trinta e cinco, trinta e cinco Amanheceu Vamos lá pra casa Amanheceu Vamos lá pra casa Sabe que na hora H O Gê me desce e para Sabe que na hora H O Gê me desce e para Ui, ai, ai, ui, 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 u O vizinho do outro lado da parede, pô, querendo escutar as coisas Tá ligado que a gente bota pra estralar, daquele jeitão, né? Da dedo, pô, ó Sabe que na hora, garra, o gêmeo desce pra Toma a vida, toma O som dos paredões Da KS Da dedo, tá pô, no paredão, velho Novidade, ó Vamos fuder Em alto mar Vamos fuder Em alto mar Ela tá já pra dona Tá doida pra sentar Ela tá já pra dona Tá doida pra sentar Vamos fuder esse mato, gente 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 Vamos fuder Vamos fuder aqui, agora, aqui, agora Aqui é a vida, lá Vamos fuder no balanço do mar 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 Vamo fuder, vamo fuder, vai beber, vai beber, vai, vai, vai Vamo fuder em cima do gente, vamo fuder em cima do gente Vamo fuder, vamo fuder, vamo fuder Ei, mozada, se tome, 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 tome Olha o reggae, o reggae Acabou a cê tem uma sonha Badeira de sonega, paredão Dê que o do céu tá... Chazinha, paredão Bonifácio, gol, ajuda a fonte, Bonifácio Vamo fuder em alto mar Vamo fuder em alto mar Ela ta jabadona, ta doida pra me dar É, ela ta jabadona, ta doida pra me dar Vamo fuder se mata o chete Vamo fuder, vamo fuder, vamo fuder Vamo fuder se mata o chete Vamo fuder esse rato forte Vamo fuder, vamo fuder Agora cê fica de quatro, vida assim, ó Vamo fuder no balanço do mar Vamo fuder no balanço do mar Salva a parede No balanço do mar E tal nota ali das mães No balanço do mar Toma, cita Toma, toma, toma No balanço do mar Vamo fuder no balanço do mar Jone, estou divulgações No balanço do mar Vamo fuder no balanço do mar Viu, né? Antone do mar Vai beber, não para Não para não, não para não, vai Vamo fuder, se mata o jet 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 Viola aí, viola aí, viola aí Gudo da gravação Vamo fuder no balanço Vamo fuder, se mata o jet Vamo fudendo, vamo fudendo, vamo fudendo Vamo fudendo, 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 vamo fudendo, vamo fudendo, vamo fudendo Plof, plop, 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 plop A velocidade em Doble me, deixa ela pulsar vai 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 Plof, plop, 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 plop Agu��하면 os graphics Profe, 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 pro Cavalo e história, mano Desce mais, desce com força Vai descendo e vai me olhar Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta Pumbu de dez horas vira, pumbu de dez horas vira É o monte se acabar, é o monte se acabar Pumbu, pumbu, é o monte Bota a mão na cabeça e desce, vai, vai, vai Pois sinto não, pois sinto não, pois sinto não, pois sinto não Davi Variedade, gente Marcelo Carvalho Pois sinto não, pois sinto não, pois sinto não Estão a viola, dançando a viola, dançando a viola Pumbu de dez horas vira Pumbu, 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 pumbu Chacai nessa bunda e não fala mais A 5 pra dançar Com a 2 Imperador ama, pô Fazem, 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 fazem É nesse o que Fazem, 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 fazem É nesse o que Fase.. FASE.. Nesse meu... EU-OU... FASE... Nesse... EU-OU... FASE... Nesse o que... o que fazer? みし ねし leせ faze faze cert graforas difíce items conflitos lutte 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 O que é o que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?